Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série jogando com uns inscritos Infelizmente eu ainda não consegui arrumar meu headset, então eu não tô ouvindo o que eles tão falando Mas eu vou deixar eles desmutados pra voz deles sair aí na gameplay Então eu vou dar um corte aqui galera e assim que começar a partida eu volto, beleza? Falou! Voltamos aqui gurizada no Map Slums Oi aí pro João Z Rafa É nóis cara Tô tentando achar a partida aqui em party, mas tá difícil cara E os caras se fuderam porque eu sou o host meu parceiro Espero que não caia, os caras vão se fuder Até que não tá tão ruim a conexão Vamos lá, vamos ver Eu de host da sala cara, que delícia meu parceiro Quero mandar um salve aí pro João, pro Nicolas, pro Hunter, pro Moisés que não sei se é inscrito E pro William E pro Guilherme que estará no time que também é inscrito meu parceiro Bom, já matamos dois aqui Ó o cara aqui Caralho Matei mais um Ai! Ah velho Faltava um kill pro Evie cara Galera, como eu falei pra vocês Os caras não... Eu não tô ouvindo eles Porque eu ainda não consegui arrumar o problema do meu headset que eu falei pra vocês Mas eu decidi voltar com a série mesmo assim por enquanto né cara Nossa, eu sou o host, como é que eu morri assim velho Bora lá time, solta um Evie cara O Nicolas não deve estar de Evie, senão ele já tinha pego Ai, matei Tem o cara aqui Matei mais um Tem mais um aqui Nossa senhora Velho, eu sou o host, como é que eu tô morrendo assim cara? O João matou três ali velho Ai! Matou ele de novo O João tá gostando de me matar né meu parceiro Eu já tinha jogado uma partida com os inscritos aqui Só que tava muito lagado velho Cês não tem noção Ó o João de novo cara Como é que o João tá conseguindo me matar com eu de host cara? Não tô entendendo isso aí velho Não tô entendendo Olha Matei Calma, vamos miradinho porque É a vantagem nossa né A gente já é o host Quase que ele me mata de novo Ó o cara aqui, matei Um kill é o Evie Calma, eu só quero o Evie velho Depois que pego o Evie ó Peguei o Evie, agora é sucessagem Ai Nossa, como que eu não matei velho Como que eu não matei esse cara? Boa Ó o cara lá velho Matei Peguei meu streak, show Vamos soltar aqui nossa Sentinela Mata não, mata não, mata não Consegui fugir Like a boss Show Bora lá Depois no final eu vou mandar uma mensagem pra eles pra mandar o salve deles aí Nossa, matei tudo ali Nossa, matei tudo ali cara O respawn vai virar Bora lá Ó, respawn virou pra cá Ai Matei Ah velho Ah velho Eu sou o rosto Esse cara deve estar se fudendo no lag lá Não, destrui minha sentinela não, cara O cara tava tentando destruir na faca minha sentinela Vai, vamos pegar nossa Olha, ele pulou aqui de novo, cara Vai destruir minha sentinela não, cara Sai daí João, João Tu tá me matando e tu tá destruindo minha sentinela, João Aí tu foda de gameplay, cara Recarrega Ó o cara aqui Matei Vamos lá na sabedoria Ai, matei Recarrega, isso Calma, gurizada Boa, matei o João Eu tô no respaldo dos caras aqui Que nem um louco aqui, ó Ó, recarrega Tem um vagabundo aqui Boa, vamos soltar o lightning strike Lightning strike Representa, meu filho Representa, meu filho Nem vi quantos que matou Ai Ah, morri nas costas, velho Bora lá Vamos botar nossa sentinela aqui, ó Desse lado aqui agora Vou matar os caras do meio Ai, mata os caras do meio, cara Mata O cara ali, velho Matei, é o João João, pressa, João Matei Oi Ah, perdi, perdi Fiquei muito esperado O cara aqui, velho Matei Oi O cara tá lá, matei Tem 11 balas Eu quero pegar a final kill A final kill Quero aparecer na final kill Nossa, o cara matou varado Foi o João que matou varado ali, cara 32 barra 8 Comigo de host Vai ser só uma partida teste aqui mesmo, cara Semana que vem eu vou ver se eu já consigo arrumar o problema do meu headset, né, meu parceiro Vou voltar aqui, vou mandar mensagem pra eles mandarem um salve aí que eu tô gravando 32 barra 8 Até que a gente conseguiu matar bem, cara Comigo de host a gente não fez mais que obrigação O cara ficou 0,15 no outro time, velho Puta que pariu, velho Vamos voltar aqui Os caras mandarem os salves deles, né Eles já tão falando aí, eu não mutei eles Eu não sei o que que eles tão falando Vamos voltar aqui, ó Eu vou entrar no Pera aí, calma aí Deixa eu aumentar o limite da parte Porque pro Guilherme poder entrar também, né, meu parceiro Calma, é que os caras não tão entrando aqui, velho Minha conexão tá ruim Não tá entrando nem no privado os caras aí, ó Ou deve ter bugado Deixa eu voltar aqui, calma aí Boa, vamos chamar o Guilherme aqui, ó Vamos chamar o Guilherme pra ele mandar um salve É pro João Pera aí que eu tenho que mandar mensagem pra ele Só pros caras que tão de headset O Nicolas Calma aí É pro Nicolas Cadê o Nicolas? Nicolas Pro William Pro Hunter Ih, caiu todo mundo Calma aí, Guilherme Eu vou chamar eles de novo Aí eu falo pra eles mandar um salve Calma aí Deve o headset aí, não Hum, Hunter aqui Aí, o Lucas Você vai botar o meu local que é MDC ou tá suave? Hunter Que legal O que mais que eu tinha que chamar? Tá Acho que eu não sei se o João aqui tava com o headset Mas eu vou chamar ele igual Não dá pra mandar não Como é um teste, o Guilherme vai ser bem improvisado aqui mesmo, cara Deixa eu chamar os caras aqui, velho Pra quem não vai afastar uma pratica lá, os caras conseguem me mandar mais pra ajudar a minha Goi Nossa, tu fala muito rápido Sim, manda Não tá no privado Eu sou muito doente Agora foi Deixa eu mandar um Eu quero Eu vou mandar mensagem pra eles aqui Agora sim, manda eles Eu preciso clicar bastante gente pra ativar Salve Eu tenho muito amigo já Salve Ae Mas é foda se eu clicar alguém fica meia hora escolhendo ali, ó Dá uma raiva Salve aí Deixa eu mandar de novo Salve aí, mano Salve Salve Ah, cadê? Ah, cadê? Nada é muito Hum, o que mais? Que mais? Que mais? Nicolas Cadê? Nicolas Ô, ô, ô Vocês chamam do grupo do WhatsApp dele? Tá Gravando Eu sou Sou o Guilherme Eu sou o Guilherme também Eu sou o Guilherme também Tá gravando, mano Tá gravando Aí sim, velho Salve Bom, vamos deixar eles falar um pouquinho, né, meu parceiro Não faço a mínima ideia do que eles estão falando Mas eu vou mandar um salve de novo pro Guilherme, pro Nicolas, pro Hunter, pro João, pro Broxtreme Pro João Rafa e pro Moisés SK8, que eu não sei quem é Então era isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado Foi bem improvisado aqui Se gostar já sabe, deixa aquele like Favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal E me deixe um comentário que deixaram deste vídeo aqui Espero que semana que vem eu consiga arrumar o headset pra me falar com eles, beleza? Então vamos te seguindo por aqui Falou Até mais E... Fui!